Primeira coisa do mercado é isso aqui O que aconteceu aí? Vamos chupar limão pra Chichi e G? Toma, tá aqui o limãozinho cortando Oi meus amores, tudo bom gente linda? Vamos começar mais um vlog Antes de tudo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Né, já dá o gostei pra ajudar a Katezinha aí Pra fazer parte da família Cachicine Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina durante o dia Aproveitar que minha avó tá aí Vou lá no supermarket fazer uma compra Depois eu quero ir na rua comprar Ai, eu já vou estar na rua né Mas eu quero comprar uns tecidos pra colocar assim de fundo de vídeo Enfim, vou levar vocês junto com a gente E bora lá Nós vamos irritar o Kai O Kai O que você tá fazendo aí já? Titinho né meu filho A gente acorda aqui Fazendo mamandanha Tem gente que pergunta o que eles tomam aí desse chocolatinho Mostra aí O chocolatinho dela é Sustagem Kids Junto com o Neslac E aí Ana Essa trancinha é de que? É da água Vamos lá Vai ela, ó A mão Ó a mão É, daqui a pouco a mão A pessoa só se ajuda A mão na orelha Ó Vai nesse look aí pro supermercado? Não, mas não Que isso, no estilo Vamos logo, uma boa Agora eu vim desse telefonema Você toma conta aí do neném? Claro Dos dois nenéns né Um dá menos trabalho Mas tá lá em cima Tá bom A gente acabou de chegar no supermercado aqui agora Vamos fazer uma compra aqui Umas coisas que tá faltando em casa O pessoal já viu que tem uns cartaz com promoção Então vamos lá É, esse dali só olha a promoção, cara Ele só fica de olho na promoção Quem não gosta Eu também gosto Agora vamos lá, né Pra nosso Vamos lá Nosso pobrema aqui De andar com esse negócio aqui Partiu Ah, gente Tem um tempão que a gente não vem fazer compra Porque lá em casa Quem faz compra geralmente sou eu Desde quando a Elisa nasceu Na verdade eu não tava grávida É, agora eu vou ficar grávida de novo É pra poupar mais ela Eu que ia no supermercado Tudo mais A Elisa nasceu E é muito difícil também Quem tem criança Com criança no supermercado É bem difícil E nessa época então De pandemia Pior ainda Piorou Aí minha avó tá lá Aí você tem um tempo, né Que não vai fazer compra comigo É Aí eu tô vindo hoje Porque minha avó tá lá em casa Aí ela tá lá cuidando das crianças Eu vim com ele Porque a gente vai aproveitar Depois que a gente fizer compra Eu quero raptar o Ezequiel Pra comprar um negócio ali pra mim O quê? Então vamos O que é o Landinho aqui? Tua cara mesmo Minha cara, eu já fiz um negócio desse Primeira coisa do mercado É isso aqui Meu Deus Meu Deus Chato Filézinho? Filé Filézinho, né? É preguiça mesmo esse homem Tá pra trabalhar um pouco Ele já quer mastigadinho Não, pronto Você quer filézinho Pra ser mais fácil É cara de pau Por quê? Não, sei lá Eu prefiro sempre ser feito Filézinho? Quando eu vou cozinhar Sem ser filézinho Entendi É de arroz com feijão Nunca vi Vira vez que eu vejo Vitamina G E minerais do feijão Valeiro, né? Gente, a Elisa adora Esse macarrãozinho aqui Não sei se essa nóia é só minha Mas eu comprei miojo Esse Nissin Lame Da Turma da Mônica Que eu acho mais gostoso Alguém mais é assim? Porque eu acho que o Nissin Lame É da mesma marca O normal Mas o miojo Pra Mônica é mais gostoso Tá vendo? Tá vendo? Compute Eu acho legal Essas embalagens assim Que são refil Aí a gente já bota no potinho Que tem em casa E aí? Você se comportou? Muito bem Vê Olha Já ganhou Já tá comendo um chocolatinho E você, tá morto aí? Não Ué Sei que aconteceu não Eu sei que parece que eu dei faxina Em duas casas Tá com essa? Estou cansada Falta guardar ali ainda Nossa Você fez a compra? Ah, você fez pronta Compras de uma semana Mas não foi uma compra, né amor? Uma cansa Foi uma compra de uma semana Mas eu gostou É muito bom, cara Eu gosto muito de fazer pronta Levar a senhora junto Pra próxima vez, né amor? É Aí vai mais rápido Três Cadade Nada tudo Pô, quando eu vou sozinha Demora muito Aí a Kate já ajuda mais Quando ela vai Isso porque ela não fica vendo As fofocas da vida Ali no celular, né? Ela tá aqui jogando Joguinho da Hello Kitty Mostra aí, mãe Eu lembrei E? E? Olha o que a mamãe comprou Gostou? É a escova de dente Da Hello Kitty Eu achei linda Eu posso lembrar Parece que eu preciso De autorização, né? Mas é Que linda E ela prende aqui Em pé Tá vendo? Aqui, ó Ela é de pressão Aí fica em pé Assim na pia Ah O que aconteceu aí? A Elisa me machucou Cadê? Ó Eu tava beijando a Elisa, né? Ela levantou Ela deu um pulo Foi pular pra beijar E tu mordeu o beijo Já que aconteceu esse pequeno acidente aqui em casa, né? Eu que vou guardar as compras Eu separei tudo Já passei o alquinho Em gel Na verdade Um álcool 70 Assim que eu passo A gente passa assim E agora a gente vai passar Pra esse potinho rosa, ó Bem simpático Que a Kate achou lá no supermarket Olha isso Né? Vou passar o alquinho Pra cá depois Que é bem mais simples Do que ficar passando pano em cada coisa Então eu já separei tudo aqui Eu deixo tudo separado aqui Daí eu passo o alquinho Tudo mais E é bem mais fácil Esse refrigerante aqui, gente Olha Esse Fizz aqui É o novo refrigerante da Heineken A gente recebeu aqui em casa E acabou que a gente comprou mais lá no supermarket A gente gostou bastante Então a gente resolveu comprar mais lá Pra fazer um jantar de mais tarde Ó Tem vários sabores Guaraná, laranja, limão Tem cola também Enfim Vou guardar isso aqui Que tem bastante coisa pra guardar ainda Vamos lá Você quer chupar limão? Quero Gente Eu estou aqui fazendo a nossa comidinha Elisa cismou que é chupar limão É a primeira vez Que vocês vão ver Elisa chupar limão, ó Vamos chupar limão Pra chitias verem? Aham E pras amigas? E pros chitios também Que estão vendo a gente? Vamos chupar limão Primeira vez? Então vamos Calma aí Deixa eu cortar esse limão aqui Toma Tá aqui o limãozinho Vem cortar E aí? É gostoso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É gostoso esse limão? Vem cá Gostou? Tem certeza? Você gosta que tudo tá gostoso? Diz ela que tá, Caí Vem cá Vem cá Não gostou do limão agora? Não gostou do limão não? Não gostou não? Ela largou o limão e pegou a laranja O limão é ruim É ruim, filho? Entendi É muito azedo, né? É ruim O Caí que gosta aqui Mas eu gosto de laranja Não tá azedo Não, né? É limpinho É, e o Caí que gosta de limão? O Caí que gosta de limão com sal Ainda Enfim O Caí que gosta de limão com sal Azedo Ele é, ó Doidinho, né? Gostou mesmo? Enfim Aqui a gente tá adiantando o livro lá Nossa, tô bom Obrigado Muito bom Aqui a gente tá adiantando um pedaço do livro lá Já tá quase acabando mesmo Tá bem acelerado E eu tô aqui com a Elisa Por isso que eu tô comendo aqui mesmo no sofá e tal Hoje eu acho que não rolou da gente comer, adiantar todo mundo junto Igual a gente sempre faz, né? Enfim, vou comer aqui E depois a gente troca de turno, né? Eu vou pra lá trabalhar E ela vem ficar com a Elisa E o que é isso? Do nada, essa menina vem com pirulitão De onde que você tirou esse pirulitão, pai? A pena Acho que ela tinha guardado na geladeira Tinha guardado, não sabia desse pirulito Pensei que você tinha comprado agora Eu ia falar, como é que tu comprou que eu não vi? E aí, terminou lá? Não Quase Tá na final, porque assim O pirulito é do presente que vem Ah, tá É antigo É antigo, mas ela guarda Ela lembra Os perninhas É O brócolis que o papai comprou hoje Lá no supermarketing Tava gostoso? Ah Tava bom? Pode Ela gosta de brócolis Ela gosta A gente comprou brócolis hoje no mercado Lá no supermarketing Porque ela adora Quem fez? Eu não lambei É, quem fez o dodói aqui? É É uma coisa que você tem um machucado Pra não lamber Pilulito Porque a Elisa fez um machucado, né? Na mamãe Sem querer O livro é muito trabalhoso Você tem que fazer várias vezes Você tem que ler várias vezes E tipo, é um livro, né meu filho? Pra ficar lendo toda hora Eu não tenho o costume de ler Tô lendo pra caramba Agora é só mandar pra ela Corrigir os erros de português Alguma coisa assim E aí finaliza a parte escrita E aí a gente vai pra parte mais legal Que é a parte do dodói Parte do livro Da capa que eu tô ansiosa É essa parte Entendeu? Ou eu falei tudo muito Entendi Vocês entenderam? Comenta aqui se vocês entenderam a Katezinha Ou se a Katezinha tava com o Blaine Blaine tão grande Quem tá ansioso pelo livro Caraca, eu queria Um frio desse Ser ventilador Eu queria ser cantora, gente Eu tenho talento Imagina meus shows Muito, né Kai? Muito Meu Deus Boa noite pra vocês Boa noite Oiê Gente, eu tô morta de cansaço Eu tô com muito sono Eu perdi tanto o costume de sair Que hoje Quando a gente foi no supermarketing Fazer as compras da semana Eu falei que ia sair de lá Ia passar em um outro canto Porque eu queria comprar Aqueles tecidos de colocar em fundo de vídeo Então eu não aguentei Eu tava morta E aí nós viemos embora pra casa Ele até guardou, tadinho As compras todas sozinhas Queria contar pra vocês Não sei se vocês sabem Mas eu sou embaixadora do supermarketing, gente Eu faço parte do time de embaixadoras E eu fico muito feliz De fazer parte desse time De uma empresa tão querida Que tá tanto tempo aí no mercado E que tem produtos excelentes E com preço maravilhoso Que a gente gosta de preço, né? Preço bom E até mesmo, gente Meu panetone preferido é de lá Vocês sabem, né? Ai meu Deus, Natal Venha logo E é isso, gente Eu vou dormir Minha boca já tá ficando melhorzinha Depois da pancada que a Elisa me deu Eu botei muito gelo E agora eu vou dormir Vou descansar Porque eu tô morta com o farofo A palavrinha mágica de hoje Vai ser Hashtag Kate Embaixadora SM Que é de supermarketing Eu fico Me querendo E vocês também Que eu vou dar coraçãozinho No comentário de vocês Beijo Bye